Boa tarde, minha senhora. Boa tarde, meu muito bar a todos, meu mojuba. Oi. Boa tarde, meu muito bar a todos, meu mojuba. É, mãe senhora. A senhora se tem de olhar como é a senhora, a vida dessas crianças de me diz, né? E as pessoas que me procuram é através de jogos e ebóis, como procede, a senhora acha necessidade de ser um bom, você tem que fazer ebóis, já que é só uma pessoa de ansã e morro de ebóis, né? Então, tu fala que a pessoa que surge de ansã tem um bom ebóis. Ela passa um ovo e a gente nos levanta Isso é verdade É o que acontece, Pai Rogério Eu estava ouvindo o senhor falar sobre a Bicu E é uma história verdadeira Onde muitas das vezes a gente desconhece o nosso histórico de nascimento E independente do histórico de nascimento Vem o propósito da família Onde uma palavra muda todo o histórico de uma criança E muitas das vezes, independente de um hebó O hebó resolve muita coisa assim, Pai Rogério Mas eu acho que o histórico começa de dentro de casa Dentro da nossa história religiosa, dentro da nossa casa de axé Por quê? Muitas das vezes é um filho Vem buscar o nosso abraço, o nosso conforto Porque ele não tem isso dentro da sua casa E aí começa toda a sua história espiritual Com o seu corpo psicológico prejudicado E aí a gente começa com a história do hebó Por que vem a história do hebó? Para o meu jeito daquilo que eu conheço Eu acredito que o hebó Ele dá um certo equilíbrio No caminho a qual você deve seguir Porque nem sempre o hebó é a mudança de vida O hebó, dentro do meu conhecimento É fazer com que você Às vezes até sente o que você está vivendo De uma forma diferenciada O hebó nem sempre é para fazer você Ganhar ou perder Porque independente do hebó Existe o histórico da família Às vezes o problema com o pai O problema com a mãe O problema com o nascimento Como o senhor falou Que é a história do abigura É verdade, é verdade Então às vezes Eu digo mesmo Uma palavra É uma palavra Hoje Eu estou numa casa De axé Estou muito satisfeita com o meu Mas eu não fui feita na casa Eu fui feita na casa E a velha do sangue Eu não posso desconhecer o meu histórico espiritual Sendo que Apesar de não estar na casa Eu tive uma mamãe Uma mamãe que soube me acolher Soube me fazer Ir e chorar Porque o pai é aquele que sabe cuidar E eu posso dizer para você Para o senhor, meu pai Que eu tenho um histórico espiritual Dentro daquilo que eu sigo Que me foi muito favorável Por quê? Muitas das vezes O carinho que eu não tive Da minha mãe A qual eu me deu É Impôs Você não pode isso Você não pode aquilo E o que tem que ser assim Então faltou carinho Foi uma boa criação Foi uma boa criação Hoje eu sou o que sou A graça é tudo o que eu vivi Mas Fui a minha bonita Tá Foi uma minha exaladora E hoje eu sou a minha exaladora Mas hoje eu não sou pai E depende de ser meu pai Ele é meu amigo Tá Então eu acho que isso pesa muito Deu a nossa religião Não, isso é com certeza Eu acho que o Ababa Luchá Como eu falei no Papai Santo Ele passa o seu lugar Com o nosso pai Ele passa a nos orientar Dentro da nossa casa E isso é muito importante Que o pai É verdade E isso eu não posso falar Meu papai Então O pai O pai O pai O pai Falou a história do Ababa Muitas vezes as pessoas Me procuram Ah, eu preciso fazer o Ababa Pra precisar fazer o Ababa Eu preciso Então a gente vai jogar Pra haver o caminho do Ababa E aí E aí